Profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência são acionados diante de informações que indicam uma possível tentativa de homicídio registrada neste ponto aqui do residencial Jardim das Paineiras. A equipe médica do SAMU já vai imediatamente até o local exato onde um homem acabou sendo atingido por golpes de arma branca. A correria é grande da equipe médica do SAMU, tendo em vista as informações de que o caso é grave ocorrido em uma kitnet neste ponto aqui. As equipes da Polícia Militar já foram devidamente acionadas e já fazem isolamento da área até que esta vítima seja atendida. Ao que tudo indica, um desentendimento entre padrasto e enteado acabou sendo registrado e logo em seguida após uma discussão já foi aí evoluído para essa questão de tentativa de homicídio. A nossa equipe segue aqui ao local, as kitnets estão ali um pouco mais à frente, local exato onde os profissionais do SAMU foram atender toda esta situação. As avaliações, as verificações, ali é o que tudo indica. Olha só, a polícia já faz a detenção de uma pessoa, não se sabe ainda o envolvimento no caso, mas os profissionais vão ali já atendendo a ocorrência. Pode-se tratar exatamente do enteado que acabou desferindo este golpe de faca. A Polícia Militar, através da 14ª CIA de Força Tática e do 5º Batalhão, fazem também o atendimento nesta ocorrência. Moradores acionaram a equipe de resgate, logo em seguida, via 190, acionaram a equipe já da Polícia Militar e a equipe do SAMU para o atendimento nesta situação. Uma discussão familiar que termina neste golpe de faca no peito de um homem no interior desta kitnet, aqui no residencial Jardim das Paineiras. A nossa equipe segue ao local acompanhando o desfecho deste caso, que mobiliza as guarnições de resgate do SAMU e também policiais militares em nossa cidade. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência fez o direcionamento da vítima até o box de emergência do hospital regional. Todavia, o homem de 34 anos de idade teve sua morte confirmada naquela unidade hospitalar. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos sofridos. A Polícia Militar fez a condução do menor de idade, com 16 anos, até a delegacia de plantão, onde ele foi autuado pelo delegado plantonista diante do flagrante envolvendo este crime no ambiente familiar no bairro Jardim das Paineiras. Os relatos dão conta que eles já estavam tendo problemas no âmbito de violência doméstica, inclusive já com registro na região do estado de onde eles vieram, que é o estado do Alagoas. E aí, nessa data, a vítima chegou até o local, trabalhava em uma fazenda e teve esse desentendimento com o menor, por causa de não aceitar o fim do relacionamento com a mãe do menor. E aí, em dado momento, devido à situação também de embriaguez da vítima, ele acabou desferindo com o canivete na altura do peito da vítima. E, infelizmente, foi feito o atendimento pelo SAMU, como vocês registraram, só que ele não veio resistir. Tenente, o menor ficou ali ao interior da casa, ele aparentemente estava tranquilo após o cometimento do crime? O atendimento foi rápido, né, da chegada da ocorrência pelo SAMU também já foi passado via CIOSP para a gente também, então chegamos rápido no local e aí o indivíduo ainda estava no local, já fizemos a detenção, é um trabalho rápido nosso e confessou o crime, né, sem nenhum tipo de outra motivação, explicou, esclareceu os fatos para nós e agora essas informações também foram relatadas em boletim de ocorrência, apresentado à autoridade policial civil, né, para o andamento do inquérito dentro da delegacia de homicídios. E, infelizmente, é um trabalho rápido, né, sem nenhum tipo de outra motivação, e, infelizmente, é um trabalho rápido, né, sem nenhum tipo de outra motivação, né, sem nenhum tipo de outra motivação, né, sem nenhum tipo de outra motivação, né, sem nenhum tipo de outra motivação,